Copiado! Vamos lá! Tá, Soap! Pegue esses controles! Precisa estar no modo de diagnóstico pra passar pelo login. Soap, aperta limpar e modo ao mesmo tempo. Aperta limpar e modo, sargento. Pronto! Peraí, o que é isso? O nome disso é tecnologia. Ok. Agora eu preciso do último dígito na linha 2, coluna 1. É C, Charlie. Perfeito. Tá indo pra Nova Orleans. Não tá mais. Alvo atualizado. Só aperta executar e pronto. Vamos ver o resultado agora, sargento. Para do show! Todas as estações, se preparem pra explosão! Deixo lançado. Jajajaja! Obrigado.